Elas são malvadas, elas fazem coisas assim pra prejudicar os outros mesmos, são muito preconceituosas. Essa coisa que a gente já viu, né? E muitas. A máscara caiu, que foi o caso da Pitel, que pra mim tá virando uma tremenda de uma decepção. Se perdeu no jogo. Olha, Rodriguinho, volta. Vai pro quarto dos gnomos. Porque as duas viúvas aí, o jogo delas morreu. Foi ele sair, o jogo delas morreu. Elas não saem dessa cama, pouquinho assim pra ficar lá no jardim falando alguma coisa. E com isso, como elas ficam no interno do jogo, a visão delas tá absolutamente distorcida. E a Fernanda era alguém que lia o jogo muito bem. E a Pitel também, ela sabia o perfil psicológico de cada um. Cadê essas duas, gente? O que virou aí? Essas são coisas, né? Elas não falam, a Fernanda e a Pitel, elas não falam que desistiram que nem a maioria das pessoas. Elas dão indícios. Não, a Fernanda tá dizendo que não. É, mas a Pitel tá derrotista. Mas nas atitudes, elas meio que parecem que desistiram também. Parece que, ah, vamos deixar o jogo tocar. Agora a Fernanda, ela vê um barraco, ela só assiste, ela não entra no barraco, ela tá muito mais contida. Não sei se isso é perfil pra chegar lá na frente, mas também sem falta da Fernanda jogadora. Até nas dinâmicas. Ela acha que se poupando e botando os outros na frente pra ir no paredão, porque essa é a jogada dela agora, ela vai conseguir chegar até a final. Sei não. Acho que não dá. O Aaron, ele tá lá no olho do furacão, porque ele fez um top 3 que ele botou a Fernanda na jogada. Isso, eu fiz uma trollagem, uma pequena trollagem. A gente fez uma collab, eu, Vladimir e Lobianco. Sim. E cada um colocou o seu pódio lá. Aí eu coloquei a Fernanda, porque são quatro nomes, né, na final. São quatro, é, na final. E aí eu coloquei a Fernanda. Mas Sônia tem mais de mil comentários. Ela só tá tão linda, ó. Faz parte, né? Faz parte. Olha, a gente tava falando do Bim e de como ele tá tentando, né, ter aquela garra pra chegar até a final do jogo. Ele não quer entregar os pontos. A Fernanda falou também que enquanto ela estiver nesse Big Brother, o Davi não ganhou de jeito nenhum. Não é favorito coisa nenhuma. Aí eles passam com o trator por cima do valor dele como brother nesse jogo.